E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, mano Hoje eu quero jogar com vocês o novo jogo Omega Zoriac, cara Que é um jogo de RPG MMO online totalmente gratuito Que você joga por navegador, você pode jogar tanto no próprio site oficial do game Quanto no seu Facebook de graça E não precisa ter um PC monstro nem nada disso, dá pra você jogar numa boa Lembrando a vocês que esse é um vídeo patrocinado É um vídeo em parceria com o Omega Zoriac pra eu mostrar o jogo pra vocês Lembrando que vídeos patrocinados são vídeos que fazem muito bem pro canal Pois ajudam a gente aqui a manter todo o nosso conteúdo, a manter nosso equipamento A eu comprar jogos novos, equipamentos novos, pra deixar tudo com cada vez mais qualidade Então apoia o vídeo, deixa o seu like aí e vem comigo conhecer o Omega Zoriac Que se você quiser jogar, é só acessar os links aí na descrição pra você jogar ele de graça, beleza? Seguinte, como eu disse, ele é um jogo de MMORPG Você cria o seu personagem, né, quando você entra no site e faz o seu registro, a sua conta Você tem que escolher um servidor pra jogar Lembre-se sempre desse servidor que você escolheu Porque é nele que o seu personagem vai evoluir Se de repente você escolher outro server, você vai ter que criar um personagem do zero, tá? E falando sobre criar do zero Quando você vai criar seu personagem, você dá um nome pra ele E escolhe uma das três classes do jogo Que é Cavaleiro, Mago ou Arqueiro Com suas principais diferenças aí, né Mago solta magias, o Arqueiro é mais rápido E no caso do Cavaleiro, que eu escolhi Ele é mais parrudão, mais brutal Eu adoro personagem que desce o caramba, o cacete em todo mundo Enfim, vou mostrar aqui um pouco pra vocês como funciona Eu já tô no level 53, tá? Demora um pouquinho pra você upar de level e tudo mais Você tem que passar por um bom tutorial de início aí Mas depois que você passa Quando você passa do level 40, o jogo começa a ficar realmente desafiador Ele desbloqueia aí modos pra você jogar online, né Então eu posso procurar por uma guilda aqui pra jogar Com outros jogadores, jogar com outros amigos E completar missões juntos, né E até lutas em PVP Ou seja, jogador contra jogador Aqui temos todo um monte de menus Como todo RPG, né Aqui no canto nós temos a área de acessar o nosso personagem Por exemplo, aqui, ó Eu consigo usar as armaduras que eu já tenho desbloqueadas, né No começo são bem diferentes Então eu tenho aqui, ó Batalha 413 e tal Armaduras bem mais fortes do que no início do jogo Eu tenho a minha bolsa, né Onde eu posso acessar os itens que eu já coletei ao longo do jogo Tenho as minhas habilidades Onde eu posso verificar os meus tipos Que eu já vou ensinar pra vocês direitinho Mas os tipos de ataques que eu tenho é mapeados aqui no 1, 2 e 3 do teclado E eu posso dar upgrades nelas Agora acho que eu não posso Eu tô sem material de melhoria suficiente, né Mas você pode ir melhorando essas habilidades E com isso ir melhorando o seu personagem nas batalhas, né Ele ativou aqui automaticamente Mas você pode ativar a sua montaria Que também dá pra evoluir ao longo do jogo, né Você começa com um cavalo branco Agora eu já tô com um tipo de chocobo muito louco aqui E ele vai sempre evoluindo, tá certo? E seguinte, como que funciona a pancadaria no jogo, né A ação Você tem aqui alguns menus Que é o 1, 2 e 3 do teclado, né Quando eu aperto ele muda Ele dá algum golpe que tem inimigo próximo aqui Se eu aperto o 1 Automaticamente ele vai selecionar esses próximos ataques, ó A cada tipo de cadeia que eu tenho No 2 eu tenho outro tipo de ataque E no 3 outros, né Então por exemplo, selecionei o 1 Ele vai usando os golpes em seguida Que eu já tenho adquiridos e upados E aí quando você não tem um golpe em seguida Ele espera um pouco, um turno E continua atacando Cada tipo de 1, 2 ou 3 aqui De cadeia de ataque É específico pra algum tipo de inimigo Então o 1 seria pra guerreiros O 2 seria pra magia E o 3 seria pra inimigos que atacam A longa distância, tá certo? Além de que Eu apertando o espaço Eu consigo dar um dash Pra escapar dos inimigos, tá certo? Na direção que o personagem tá encarando Então, ó Mais um dash Aí, ó E pra atacar é simples É eu apontar pra eles E descer a porrada Apertando o clique esquerdo, né E eu consigo Aí ele tem resistência a mago Então, anti-mago Aí, ó Apertei o 2 e ele começa a dar ataques Que acertam inimigos que Tem, é... Maiores habilidades contra magos, né Ou usam magia pra se defender Então aqui eu tô matando só alguns Algumas aranhas da selva, né Só pra vocês verem como que funciona Mais ou menos E a partir daqui A gente pode ir pra missão Pra eu ir pra missão Sempre tem aqui um menu de missões As principais Que são as missões da campanha São essas aqui que ficam Sempre numa corzinha mais, né É... Roxa ou rosa E coisa do tipo Se eu clicar nele Ele vai atrás De seguir a missão Quando ele vai atrás, ó Por exemplo Mate 10 aranhas da floresta Então ele vai lá atrás Dessas aranhas Pra eu matar E em seguida conversar Com outros NPCs Onde eu vou pegar minhas recompensas Pelas missões Então, vou matar algumas aranhas aqui Vou matar rapidinho Porque elas são bem fraquinhas, ó São bem de boa Essas missões da campanha Costumam ser bem mais fáceis Do que os desafios Que tem aqui do lado Que são esses vermelhinhos e tal Que eu já vou mostrar pra vocês Ó, eu terminei de matar as aranhas E ele já vai falar com o Tyr Uma coisa muito legal do jogo É que ele mistura Mitologias nórdica e grega E coisa do tipo, né Por exemplo, o Tyr da mitologia nórdica E você conversa com eles E vai avançando na história, né Olha aí, ó Falando com ele Após concluir a missão Eu vou pegar 5 mil de ouro E 1.500 Ou 1.500.000 de experiência Acho que é 1.500.000 É, acho que 1.500.000 Eu sempre confundo esses números Enfim Aqui eu tenho a minha taxa de batalha, né Que tem desafios no jogo Que só vão autorizar eu fazer Os desafios E enfrentar inimigos superiores De acordo com a minha taxa de batalha Que é o meu poder, né Então, por exemplo, aqui Ele tá mandando eu visitar uma masmorra Pra eu enfrentar alguns inimigos Então vamos pro desafio Eu já comecei o desafio na porrada Acompanhado de um parceiro Que é um NPC no caso Porque essa é uma missão da campanha, né E aqui Nesse tipo de missão da campanha Eu vou enfrentar alguns inimigos E em seguida enfrentar um mini-boss Então as missões da campanha São mais fáceis É mais pra você mesmo Evoluir no seu personagem Deixar ele bem forte Pra poder ir pros desafios Seja desafio sozinho Seja acompanhado de amigos Que são realmente muito difíceis, cara Requerem que você realmente Tenha muita habilidade aqui Desbloqueada Bastante vida Poções e coisas do tipo Porque é muito tenso Opa, são arqueiros Deixa eu usar a habilidade de arqueiro Aí matei os inimigos Tem aqui o O cara me acompanhando Deixa eu vir pra frente Que vai descer o chefão Já já Aí, desceu Que é o sacerdote de casa Vamos matar ele então A vida dele tá aqui Ó, 90 e pouco 90% Demora pro bicho morrer, véi Vamos ver Ah, tô conseguindo dar ataque forte Porque ele é Ah, não, ele é mago, né Então, se ele é sacerdote Aí Ah, ele tem resistência a mago, véi Então vamos solucionar Ataque de guerreiro aqui Beleza Vamos atacando ele E ao longo do que eu vou enfrentando O cara eu vou ganhando mais XP E tem habilidades que eu posso estar desbloqueando Ó, eu tenho duas pra melhorar E eu tô aqui brisando Então, ó Melhoria rápida Melhoria rápida Ele já melhorou pra mim Beleza, ó Olha, aumentou coisa pra caramba Poder, defesa E deixou essas habilidades bem melhores Tá, beleza Eu acho que ela é da É, da barra de skill 3 aqui Que é de skill pra acertar arqueiro Então, ó Já tem um novo ataque aqui Beleza Vou ver se eu consigo matar ele logo Essas são recompensas que eu vou ganhar na batalha Ó, é uma de cavaleiro Armadura de cavaleiro Que são bem melhores que as que eu tô equipado agora Vamos lá 8% Ele já vai morrer, velho Vai, vai Morre Beleza Dá um dash pra cá Vamos lá Matamos Já era Olha aí As recompensas 5 mil de ouro Coisa pra caramba 3 estrelinhas, né Demorou um tanto pra matar ele Confirmar E a gente vai voltar pro servidor principal Uma coisa que vocês podem perceber que é muito legal no jogo São os gráficos, né, cara Porque ele é um jogo de navegador Porém, ele tem gráficos Todos os personagens E NPCs e por aí vai São em 3D, cara Então, você tem aqui o seu personagem em 3D O tier Todos os bichos E um cenário muito bonito Vocês estão vendo aí, velho Que tudo é muito bem feito, tá ligado As estátuas Os matinhos Tudo é muito da hora, cara Então, vamos lá agora Falar com a árvore do conhecimento E aí eu vou pra algum desafio Pra vocês verem O quão tenso que é, cara Porque provavelmente eu vou morrer Olha a árvore do conhecimento Queria encontrar Thor Pra mostrar pra vocês Aqui tem Thor Tem o Loki Tem Zeus Tem Geral E aí eu vou acompanhando a missão O legal também é que o jogo Ele tem algumas coisas automáticas Olha a Athena aqui, ó A Athena aqui no caso é a principal Podemos dizer que ela é a sua Principal ajudante no jogo Diferente da Athena de God of War Olha aí Ela tá ensinando a encantar um equipamento Então Beleza Encantado Ok Tá Aí seguinte, ó Vamos ver então Aqui, ó Na estrada da divindade Vou mandar o personagem parar por enquanto Sai da montaria Aqui, ó A estrada da divindade São vários servers Que eu posso usar Pra fazer desafios, né Como esse que eu acabei de fazer Tem o domínio sagrado Que são os desafios mais difíceis Quando chega aqui Por exemplo Começa a ficar muito treta Vou iniciar um desafio agora então Pra gente ver juntos É, eu tenho que enfrentar vários inimigos Nesse caso eu acho que vai ser até que de boa Vamos ver Tem uns desafios que eu já entrei aqui, cara Que eu não consegui Eu morri pra valer, velho Ah, esse aqui foi simplesinho, ó Desafio próximo nível, vai É na ordem, entendeu? Tem aquelas quatro ordens Vamos pro próximo Esse aqui só rapidinho Alguns inimigos só Então vai, mata esses aqui Eles são todos guerreiros? São Então, ataque de guerreiro As habilidades dá pra eu melhorar? Agora ainda não Tem que ganhar mais coisa Lembrando, se você quiser baixar o jogo É só ir no link na descrição É gratuito É só logar com o seu Facebook e já era Que é um boss Ah, ele é bem fraco Nível 40 Eu tô muito acima dele já, cara Beleza Vou matar ele rapidão Próximo desafio Ah, e aí tem um negócio que Lembra bastante pro Street Fighter Você ter que lutar contra o carro, tá ligado? Pra ganhar bônus Então eu enfrento alguns inimigos E enfrento aqui uma caixotona Pra eu pegar os itens que tem dentro dela Bem rapidão mesmo Mas é que da hora que é o cenário do jogo, né? Olha esse dragão que é muito louco aqui, mano Os ouro jogados aqui Muito da hora, cara Beleza Aí como vocês podem ver Eu ganhei alguns equipamentos novos A taxa de batalha é 500, tá ligado? Tava bem diferente antes Então sempre vale a pena ficar disputando Bom, galera Então este é o Omega Zoro E é que se você quiser jogar É totalmente gratuito Tem link na descrição É só entrar no servidor Criar seu personagem com a sua classe E ficar jogando numa boa, cara De graça Jogo bonito pra caramba Que não pesa no PC Seja pelo Facebook Ou seja pelo site Vá pelo link na descrição Tá certo? Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Apoia aí o canal, beleza? E é claro Se inscreva São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Muito obrigado Grudivassu E aqui foi o Cidão do Game E aí E aí E aí E aí E aí